Você passa o tempo todo realizando manutenção corretiva em suas máquinas? Equipamentos e processos industriais vivem entrando em modo de falha o tempo todo? Seu custo de manutenção está cada vez mais alto e sua produção está cada vez mais baixa? Então, hoje eu venho aqui para te ensinar como eliminar as seis grandes perdas que toda máquina, todo equipamento e processo vai ter. E com isso você pode alcançar a máxima eficiência de suas máquinas e equipamentos em seus processos industriais, reduzir seus custos de manutenção e aumentar sua produtividade e consequentemente os lucros de sua empresa. Portanto, fique até o final desse vídeo, pois a partir de hoje você vai começar a enxergar suas máquinas e equipamentos com outros olhos e se tornar um técnico, um supervisor ou um gestor de manutenção cada vez melhor com as dicas que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. E não se esqueça também de deixar seus likes, deixar seus comentários, se inscrever em nosso canal, pois assim vamos conseguir trazer cada vez mais conteúdos relevantes aqui no nosso canal, aqui no Manutenção no Café. Então, bora para o nosso vídeo, pessoal! Pessoal, hoje eu venho trazer para vocês seis dicas bastante importantes que vão alavancar sua produção, aumentar seus lucros e reduzir seus custos de manutenção, através dos conceitos do TPM, manutenção produtiva total. E já aproveitando, no nosso vídeo anterior estamos explicando a importância do TPM. Então, assista também esse vídeo, que vai ajudar muito nos seus conceitos de manutenção. Mas, então vamos para as seis dicas que hoje eu vou passar para vocês, que você precisa hoje mesmo começar a aplicar para eliminar o que nós chamamos de seis grandes perdas que toda máquina, equipamento ou processo vai ter. Olha lá, então pessoal, dica número um. Elimine as manutenções corretivas, ou seja, elimine suas quebras de máquinas e equipamentos. Enquanto você tiver perdas por falha de suas máquinas ou processos, você vai ter prejuízos, baixa produção e elevar seus custos de manutenção. Dica número dois, pessoal. Monitore as perdas por configurações e ajustes. Quanto tempo você perde na preparação de suas máquinas e ajustes diariamente? Você já pensou no quanto isso pode te custar em uma semana, em um mês ou em um ano? Então você precisa corrigir o seu processo de setup e ajustes. E uma saída para isso é treinar as suas equipes e seus operadores e identificar como pode ser melhorado esses ajustes e setups. Portanto, comece hoje mesmo a olhar para esse processo e ver como ele funciona atualmente. que você vai enxergar muitas oportunidades de melhoria, pessoal. Dica número três. Monitore o tempo ocioso e pequenas interrupções de suas máquinas, equipamentos e processos. Pois tempo ocioso, pequenas interrupções por falta de materiais, por tomadas e decisões erradas, por maltenções corretivas, mesmo que rápidas, entre tantas outras paradas que podem existir no seu processo, vai reduzir sua produção, vai reduzir seus lucros e aumentar seus custos de manutenção. Dica número quatro, pessoal. Monitore a velocidade de suas máquinas, seus equipamentos e seus processos. Aquela máquina que está trabalhando com velocidade de 50%, 60%, 70% está trabalhando nessa velocidade por quê? Você já parou para pensar? Converta essa baixa velocidade de produção em peças ou produtos que poderiam ser produzidos com essa perda. Aqui você vai entender o quanto está perdendo o seu processo produtivo com essa baixa velocidade de suas máquinas, seus equipamentos e seus processos industriais. Dica número cinco, pessoal. Como que está a qualidade do seu produto? Quanto você está perdendo com produtos com defeitos? Esta dica é muito importante, pois, com um simples gerencialmente contínuo dos seus equipamentos e suas máquinas, você vai garantir a máxima qualidade dos seus produtos, reduzir seus retrabalhos, aumentar suas vendas, sem contar que estará reduzindo significativamente os seus custos de manutenção. Dica número seis, pessoal. Startup. Quantas vezes sua linha de produção é interrompida antes de entrar em produção? Por problemas com matéria-prima, por exemplo. Ou, há quanto tempo o seu processo foi iniciado, mas o fornecedor não coloca a sua máquina, o seu equipamento, em uma operação real, efetiva? Quanto tempo aquele processo novo ainda não está 100%, pessoal? Comece a olhar para esta perda, pois é muito significativa as perdas que são encontradas nos startups de máquinas e equipamentos, pessoal. Pessoal, essas foram as seis dicas que você deve eliminar em todo o processo, máquina ou equipamento. Se você quiser aprender ainda mais sobre como aumentar a produtividade e reduzir seus custos de manutenção e produção através dos conceitos do TPM, entre nos links que eu estarei deixando aqui na descrição desse vídeo. Pois tem muita coisa bacana aqui para vocês. E tenho a certeza que você vai melhorar muito o rendimento de suas máquinas e, consequentemente, atingir um patamar muito elevado, com máxima eficiência de suas máquinas e seus processos produtivos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Samuel, sou da Planta Máquina de Engenharia e também aqui do Manutenção do Café. Sou engenheiro de manutenção e professor com mais de 20 anos de experiência em manutenção industrial. Se precisar de algum treinamento ou consultoria em manutenção, entre em contato no nosso telefone que estou deixando aqui também na descrição desse vídeo, pessoal. Se inscreva também no nosso canal, deixe seus comentários, deixe sua curtida, pois é muito relevante os seus comentários, as suas curtidas, para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos aqui para você, pessoal. Forte abraço e te vejo. Você ouviu Manutenção com Café, oferecimento Prontomac.